Sejam bem-vindos, membros da ATRI, Academia Aberta de Teologia Reformada. Vamos continuar aqui na nossa conversa teológica, falando de teologia sistemática e usando, como eu tenho falado sempre, o material do Berkoff, desse sumário aqui. Escureceu pra caramba, né? Eu uso esse sumário aqui porque ele já tem tudo o que a gente tem que falar. Ele é mais resumido e quando eu vou passar o conteúdo, prefiro que tenha mais resumo para que eu complete o restante. Bom, nós falamos sobre, na primeira parte, falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre a revelação e falamos sobre outro tema, né? Deixa eu ver aqui. São três vídeos no início, sendo que o último vídeo sobre a palavra são dois vídeos. Então, você que está chegando agora, vai lá e veja os outros também. Então, falamos sobre religião, a revelação e, por último, as sagradas escrituras. Esse deu dois vídeos bem grandes, né? Bom, a ideia do conversa teológica é ser um pouco menor, tá? E a gente vai continuar tentando fazer um pouco menor aqui. A verdade é que hoje não vai ser tão difícil assim. O tema é bem tranquilo de tratar, mas eu vou trazer para vocês uma polêmica que é mais atual. Está aqui na minha mão, ó. O fator Melchizedek, né? O que tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver. Tudo a ver com o tema. Bom, você que é membro do canal, você também pode curtir o vídeo. Curte o vídeo aí também. Comenta aqui embaixo. Muita gente assiste, membro do canal e não comenta, não faz nada, né? Não fala nada. Comenta aí, vamos conversar. De repente, se você tem uma dúvida, que eu possa responder no próximo vídeo, alguma coisa assim. Então, vamos ver aqui o nosso tema. Está aqui, ó. Eu fiz um resumo para que a gente possa dar uma lida enquanto vai conversando, mas eu acho que eu nem vou ler. Acho que eu já vou ir falando cada ponto aqui, porque é bem simples e polêmico ao mesmo tempo, né? Olha só. Eu coloquei ali no 4.1, por exemplo, a polêmica sobre o conhecimento de Deus, né? Por que é polêmico? Porque o relativismo está governando o mundo atualmente. Então, muita gente acha que a Bíblia é objetiva. Então, um troço do meu olho aqui. E a nossa opinião é relativa. Então, as pessoas do mundo, elas relativizam muito as coisas, né? Então, eles vão falar sempre isso. Ah, isso aí é a sua opinião. A sua opinião é relativa. A Bíblia, ela é... Caraca, é objetiva. Essa palavra soma da minha mente direto. Objetiva. Objetiva. Eu vou lembrar toda vez que eu pensar nessa palavra, eu vou lembrar do canal e a palavra objetiva vem na minha mente. Então, é difícil falar de Deus quando o povo acha que tudo é relativo. E que a verdade, ela é objetiva, mas ela não pode ser alcançada. Isso se aplicando ao ser de Deus gera um monte de problema. Então, tem um monte de gente que acha alguma coisa de Deus que a Bíblia não faz, não fala. Tem um monte de gente que fala que Deus faz coisas que a Bíblia não fala que Ele vai fazer. E por quê? Por causa do relativismo, tá? Esses dias estávamos falando sobre dons do Espírito Santo. E aí, a gente estava pensando o porquê que Deus muda os dons de tempos em tempos. Por que Ele deixa de usar um e usa outro? Muita gente não vai na Bíblia para entender o porquê que acontece isso. Mas a Bíblia está falando. A Bíblia é objetiva. E ela deixa claro o porquê. Mas, para proteger a ideia de que os mesmos dons são usados o tempo todo, e aí acaba defendendo dons que não existem, inventam dons, né? Para proteger que isso seja bíblico, eles vão apelar para o relativismo. Então, o relativismo atrapalha bastante fazer teologia, quando a gente faz uma teologia só da escritura, por exemplo. E essas pessoas, geralmente, não querem ler a Bíblia, tá? Elas têm medo de ler a Bíblia para que as suas ideias não sejam derrubadas e elas tenham que assumir uma outra postura. Então, olha só, relativismo. Daqui para frente, eu vou tratar bastante desse tema, porque é ele que divide o cristianismo, basicamente. É o relativismo, né? Bom, nós temos duas maneiras de conhecer Deus. Isso já foi falado mais ou menos lá no início dos estudos, mas a gente vai repetir agora. A primeira maneira de conhecer Deus é pelo conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? É o senso religioso que a gente falou quando falamos sobre revelação, né? Todo ser humano nasce com a ideia plantada dentro de si de que existe um Deus. E é por isso que existem tantas religiões distantes do cristianismo. Porque o ser humano, ele é um ser religioso. Por natureza, ele tem que ter uma religião, né? Isso faz parte do que Deus quis para o ser humano, tá? É a vontade dele. Mas o conhecimento inato, ele dá pouco conhecimento sobre Deus. Ele só vai mostrar, por exemplo, que deve existir um Deus, né? Como a gente falou lá no primeiro estudo, se existe uma criação, deve existir alguém que criou a criação, né? Tem alguém que controla todas as coisas, por exemplo, quem controla o vento, quem controla o sol, né? E aí algumas pessoas vão adorar o sol, adorar o vento, adorar a lua, né? Adorar o mar, como o pessoal do Candomblé adora o rio, o mar, essas coisas todas. Isso faz parte do conhecimento inato. O conhecimento inato, ele não revela nada sobre Jesus, ele não revela nada sobre Deus mesmo, sobre o pecado da idolatria, né? Ele só serve para condenar as pessoas. O conhecimento inato condenará as pessoas. Por quê? Porque parte do senso, do conhecimento inato, do senso religioso, nos ensina o que nós não devemos fazer. Por exemplo, matar, pecar, tutelar, todo mundo nasce com isso embutido na sua mente. Só que essas pessoas não dão ouvidos a essas vodas, né? Eles estão cegos para isso, ou mortos para isso, como Paulo vai falar. E por isso que eles vivem como Paulo fala, de acordo com o vento de Satanás, com esse vento de pecado aí, que domina o mundo. Está lá em Efésios 2, né? E Paulo vai até falar, antes de sermos transformados, nós também vivíamos de acordo com o príncipe dos ares. Ele vai falar assim. Então, esse é o senso religioso ou conhecimento inato. Ele não serve para te fazer se arrepender dos seus pecados, porque você, sabendo o que é errado, deseja o que é errado. Entende? Então, você sabe o que é errado, mas você deseja o que é errado. Logo, ele serve para te condenar. Então, quando Jesus voltar, ele vai julgar aqueles que não conheceram a ele pelos pecados que eles cometeram, sabendo que era pecado. Até o pecado de negar a mensagem do Evangelho será motivo de condenação para aqueles que não creram em Jesus. Agora, a revelação especial é o ponto-chave da teologia. Com a revelação especial, a gente se refere àquilo que Deus, pelo seu Espírito, opera em nossa mente. Então, embora nós tenhamos a Bíblia Sagrada, embora ela seja a grande ferramenta do Espírito Santo para nos revelar sobre Deus, tudo sobre Deus está revelado nas Escrituras, o Espírito Santo aplica isso na nossa mente para que a gente consiga entender. Então, olha só. A maioria dos teólogos vai falar, como o Berkhoff também vai falar, que a Bíblia Sagrada é a fonte de conhecimento especial, da revelação especial. A gente não discorda disso. Isso é verdade. Só que eles acabam não falando sobre como Deus opera isso na mente do ser humano. Então, as duas coisas estão juntas. Revelação especial, operação do Espírito Santo. As duas coisas juntas. É por isso, por exemplo, que um ateu não consegue crer em Jesus lendo a Bíblia Sagrada. Então, um ateu não crê, e o crente lê um pedacinho só e chora, e se arrepende, porque essa é a ação do Espírito Santo. Então, esta é a revelação especial que revela realmente quem Deus é. Agora, tem como o Espírito Santo fazer isso sem ter Bíblia Sagrada? Ele poderia fazer, mas ele não quer fazer assim. Toda vez que um profeta fala sobre Deus e sobre arrependimento no Antigo Testamento, por exemplo, toda vez que isso acontece, o profeta está usando como base o Antigo Testamento para falar aquilo. Então, com que base o profeta Isaías condenava, por exemplo, a idolatria do povo de Deus? Com base nos Dez Mandamentos. Entende? Então, a Bíblia Sagrada está sempre em uso para revelar aquilo que Deus tem para falar com as pessoas. Todos os profetas usaram a Bíblia Sagrada da sua época, claro, para falar aquilo que Deus tinha de revelar. Até Moisés, por exemplo, quando vai escrever o que aconteceu antes dele, ele está usando aquilo que Deus já tinha ensinado para ele também. E isso mostra que a revelação especial está intrinsecamente ligada com a palavra de Deus revelada ao homem. No Antigo Testamento, até certo ponto, não tinha texto escrito, mas Moisés depois começa a escrever o texto que vai ser lido nos cultos, nos eventos e tudo mais e serve de memória para que o povo não esqueça da sua palavra e o Espírito Santo vai agindo por esse texto sagrado, digamos assim. Tem um culto lá em Neemias 8, por exemplo, que é o culto que eu considero padrão, onde os escribas começam a ler a lei e o povo começa a chorar de arrependimento. Eles se arrependem e choram. Então, olha só, a palavra é de Deus revelando aquilo que Deus tem de especial para o ser humano. Então, vocês têm que ter isso em mente porque muitas seitas, hoje mesmo, muitas seitas pentecostais, neopentecostais, vão tentar trazer uma mensagem para vocês que não vem da Bíblia. Eis que Deus me mostrou, eu via isso acontecendo, ou eu sonhei com isso aqui, ou Deus me mostrou. Balela, balela. Tudo fruto da imaginação das pessoas do mesmo jeito que acontece com outras religiões. o Exu desce na pessoa e ela começa a falar coisas. E isso acontece também dentro de muitas igrejas. Agora, se não tem Bíblia, não é a palavra de Deus. Então, você não pode falar que você viu alguma coisa, por exemplo, se você, na verdade, leu aquilo. Isso também é uma mentira. Outro ponto do erro em relação à revelação especial. Olha, eu via, eu via Deus falando que você vai ser restaurado como o Lázaro foi, sei lá, levado para o céu. Não, você não viu isso em lugar nenhum. Você leu e você tirou essa conclusão. Então, é pecado também. Você está errando, você está mentindo sobre a palavra de Deus. Então, é importante ter em mente que a revelação especial está totalmente ligada à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Você não pode desvincular isso e achar que está pregando a Bíblia ou achar que está trazendo uma nova revelação como muita gente fala. Isso também tem a ver com Deus porque Deus só se revela pela Bíblia Sagrada. Então, tem aquela senhora lá que fala que foi no inferno não sei quantas vezes e voltou. É mentira. É óbvio que é mentira. Ah, fulano de tal foi no céu. Aí ele vai e descreve o céu exatamente como Paulo descreveu. Cara, por favor, não brinque com a minha mente, não brinque com o meu entendimento. Nós não somos burros. de acreditar nisso, né? Mas tem gente que acredita, infelizmente. Por quê? Porque não teve acesso a isso que você está ouvindo agora. Então, você tem que levar isso para ele também, tá bom? Então, tudo o que Deus tem para revelar sobre si está mostrado nas Escrituras. Olha só, como é um papo teológico, eu não vou trazer a Bíblia o tempo todo para vocês. Vocês têm mais do que a obrigação de saber onde está a Bíblia, tá? Eu vou ajudar vocês a lembrar à medida que a gente vai conversando, tá? Então, portanto, o conhecimento inato de Deus nos informa sobre a existência de um Deus, tá? A revelação especial nos leva ao pleno conhecimento sem relativismo porque você está com a Bíblia, tá? Se você tem a Bíblia, você pode lê-la e ter um conhecimento objetivo da Palavra de Deus, tá bom? Você não precisa achar que você nunca vai conseguir entender a Bíblia. Não, a Bíblia está aí. Então, se eu estou lendo o texto aqui, eu estou lendo o texto, é possível eu não entender o que está escrito lá. A não ser que você não saiba ler. A não ser que você não saiba interpretar as escrituras, que é muito comum. Por isso que eu preparei aquela série de estudos sobre interpretação das escrituras. Tem aqui na área de membros, pode fazer os oito vídeos que tem, não oito não, acho que tem uns quinze vídeos sobre isso, né? Que vai te ajudar muito a entender a Bíblia. É a revelação especial que nos leva ao pleno conhecimento sem o relativismo, leva ao pleno conhecimento de Deus, tá bom? Deixa eu tirar meu WhatsApp que está... Esqueci de silenciar. Aí, aqui, ó. Aí fica bipando aqui do meu lado, me distraindo. Embora o homem natural relativize a existência de Deus, que o homem natural faz isso o tempo todo, o crente não pode tirar nenhuma conclusão sobre Deus sem antes estudar a Bíblia, tá? Você não pode dizer o que você acha de Deus. Ninguém está interessado no que você acha. A gente está interessado no que a Bíblia ensina. Então, você tem que ir para a Bíblia antes de fazer essas afirmações aí. Além disso, o segundo ponto é sobre o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do ser de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Nós temos isso aqui na apostila. Então, o ser de Deus e sobre os seus atributos está tudo na apostila 2022. Quem comprou ela tem acesso que você não comprou. Se você quiser comprar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Mas o Berkof vai dar uma resumida. Na verdade, não é resumida. Ele vai mostrar antes o que é o ser de Deus. Depois, ele vai falar dos atributos de Deus, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no que ele fez. Esse é o primeiro ponto da segunda parte que é a doutrina de Deus e da criação. Então, primeiro, a gente vai entender sobre a natureza essencial de Deus, depois sobre os nomes de Deus na Bíblia, os atributos de Deus, que aí vai entrar aquele texto maior, né? A trindade, os decretos de Deus, a criação e a providência. Cada um desses vai ser um capítulo para a gente conversar aqui, né? Mas o que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia fala sobre Deus do início ao fim. É sempre Deus, né? O foco é Deus, o foco é Cristo, a obra de Cristo, isso tudo tem a ver com Deus, né? A Santíssima Trindade. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre Deus é que ele é um Espírito puro. O que significa Deus ser um Espírito puro? Jesus é que vai falar lá em João, lembra? João fala, Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Com Espírito, Jesus está falando que Deus não tem uma carne assim, sabe? Ou ele não está preso em um lugar. Quando a mulher samaritana ouve isso, ela está falando sobre um lugar de adoração, entende? Então, tipo assim, você tem que adorar a Deus nesse canto aqui. Aí Jesus fala, não, Deus é um Espírito, entende? Você não precisa estar ali para adorar a Ele. Você vai estar em qualquer lugar. Porque o Espírito de Deus, ele está em qualquer lugar. Isso faz parte da sua onipresença. Então, como o Espírito, ele não tem um corpo para ser limitado a um templo, entende? Ele não precisa. E se Deus tivesse um corpo, Ele estaria em algum lugar não só do planeta Terra, mas de toda a existência, de toda a criação. Então, às vezes, aqui estaria uma guerra doida e Deus está lá em Marte resolvendo os problemas lá de Marte. De Marte, vendo se está tudo calculado direitinho, vendo se o planeta está girando certo. Você acha que Ele está aqui, mas não, Ele está lá em Plutão, vendo se o gelo está certo e tudo mais. Por isso que Deus não tem o corpo. Deus é o Espírito que está em todos os lugares. Inclusive, os seus atributos também dependem dele ser um Espírito. E quando fala puro, é que Deus não tem pecado. Não há nenhuma mancha de pecado em Deus. Ele não tenta as pessoas e Ele não erra também naquilo que quer fazer, naquilo que decretou fazer. Por isso que a gente fala que Ele é um Espírito puro. E quando Jesus fala sobre Ele ser um Espírito, Ele também fala que Ele é um Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Ou seja, não adianta adorar a Deus em pecado, porque nele não há pecado. Então, é por isso que Jesus falou, é por isso que nós falamos que Deus é Espírito puro. Você entende agora? Então, aqui eu botei algumas coisas interessantes. Um Espírito que não se iguala a um fantasma, porque muita gente pensa no fantasma. Eu falo de Espírito, e um fantasma é limitado, porque a ideia do fantasma, que também não é uma ideia cristã, A Bíblia não ensina nada sobre fantasma, tá? A ideia do fantasma é que, embora ele não tenha o corpo físico, ele tenha uma estrutura pessoal que faz com que ele esteja preso em algum lugar. Então, o fantasma, ou ele está aqui ou ele está aí. O fantasma não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, Deus não é um Espírito como o fantasma que a cultura popular ensina. lembre-se que Deus é antes dele criar o Espírito. Então, ele é superior ao Espírito, tá bom? A gente não vai entender a estrutura desse Espírito, mas é isso que a Bíblia fala. Um Espírito que pode se manifestar na sua criação, ou seja, um Espírito que, embora não tenha um corpo físico, interage com a sua criação. Para ele interagir, ele teria que ter uma boca, para ele ter uma boca, ele teria que ter um corpo, para ele ter um corpo, ele teria que ser limitado. Mas não. É por isso que Deus não fala aos seus ouvidos. Algumas pessoas vão forçar a gente a entender que Deus falou que eles ouviram a voz de Deus, sabe? A voz do Espírito Santo. Cara, não. Não é assim que acontece. A comunicação entre Deus e o ser humano ela é muito diferente do que você entende. Não é como eu estou falando com vocês. Ele nos leva ao conhecimento. E como ele faz isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ele nos leva ao conhecimento. Então, quando a Bíblia fala que alguém ouviu a voz de Deus, embora ele também possa se manifestar assim, você também pode entender que ele levou a pessoa a entender aquilo. É uma comunicação que não entra no ouvido. Ela entra na mente da pessoa. É difícil de falar, mas é assim que acontece. Um Espírito que, embora não tenha um corpo, se comunica com o homem. Já falei aqui. Seus atributos dependem também da definição dada por Jesus. Um Espírito puro. além de ser um Espírito puro, ele é um ser pessoal. Significa ser um ser pessoal. Você pode achar que Deus é grande demais para falar com você. Ou para estar com você. Se manifestar com você. E muita gente vai ensinar, existem umas linhas teológicas que ensinam isso, que Deus é perfeito, que ele existe, mas que ele está distante do homem. Deus assiste o homem fazer as suas coisas. Essa mesma linha que acaba caindo na linha do livre-arbítrio, onde Deus tem que ficar assistindo para ele tomar uma decisão. Entende? É um Deus que não está com o ser humano. Ele está externo. Ele está fora do ser humano. É como se ele observasse a criação. Muita gente crê nesse tipo de Deus, mas a Bíblia não ensina esse tipo de Deus. Em todos os lugares, em todos os acontecimentos, Deus estava presente lá. Sua presença é manifesta pelo Espírito Santo, ou pela leitura da palavra e a ação do Espírito Santo, mas esta é a presença de Deus. Entende? Então, por exemplo, quando Jesus foi... Foi aqui que eu escrevi isso? Foi aqui ou foi... Não, foi aqui. Nem sei onde eu escrevi isso. Ou eu pensei em escrever isso? Não escrevi. Quando Jesus estava ali na cruz, e ele grita Pai, por que me desamparastes? Isso não quer dizer que Deus não estava ali. Que não estava do lado de Jesus. Isso quer dizer que Deus não tirou ele dali. Entende? Mas Deus estava ali. Deus estava operando, inclusive, no castigo de Jesus. Entende? É uma ação pessoal de Deus. É uma ação pessoal. Assim como quando você ora, você está falando com Deus mesmo. Não é que a sua oração vai para o ar e Deus uma hora vai anotar a sua oração. Não. Você está conversando com ele, diretamente com Deus. Ele é um ser pessoal. Quando você está passando por problemas, por necessidades, quem aquece o seu coração de esperança é Deus. É ele que faz isso em você. Então, por isso que ele é um ser pessoal. Entende? Ele não está distante do homem, embora ele esteja em toda a criação. Aí, muita gente pode confundir. E essa é uma ideia bem comum, irmãos, de que o tudo é Deus. Tipo assim, essa é uma ideia bem comum do paganismo. E que esse pensamento que eu botei para vocês pode acabar confundindo com ele. Isso tem um nome também, mas eu esqueci do nome agora. Eu não tinha planejado falar sobre isso. Mas algumas pessoas vão falar que toda a criação é Deus. Entende? Então, a Terra é Deus, os astros são Deus, e é por isso que Deus está em todo lugar. E até você é um Deus. É parte do todo. Entende? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Deus está em todo lugar de forma pessoal, mas ele não é todo lugar. Ele não é a Terra, ele não é o espaço, ele não é o vento, nem o sol, nada disso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essa ideia é muito comum em filmes, é muito comum em séries, e ela pode levar vocês a um paganismo que vai confundir a mente de vocês. Então, tem que tomar cuidado com esse paganismo aí. Deus é um ser pessoal, não porque ele é o todo, o Deus árvore, né? Ou Deus se manifestou numa árvore, não. É porque ele está mesmo, sabe? Tem uma árvore e tem Deus que está ali perto dela. Assim como está ali em Júpiter, está perto dela também. É isso que quer dizer Deus ser pessoal. Agora, Deus é infinitamente perfeito. Isso aqui é interessante, foi aqui que eu coloquei, foi aqui que eu botei sobre Jesus, né? Deus, ele é um Espírito puríssimo, pessoal e completamente perfeito. Por que isso aqui é importante? Alguns arminianos, e tem uma linha arminiana sobre isso, né? O arminianismo, ele é muito diversificado. Toda hora aparece um pensamento diferente de alguém que fala que é arminiano. Então, sim, o arminianismo é uma bagunça, sabe? É diferente da Reforma. É diferente do calvinismo. O arminianismo, alguns arminianos vão falar que Deus se permite não ter conhecimento de tudo. Entende? Então, olha só. A Bíblia nunca mostrou que Deus não tem conhecimento de tudo. Ela nunca mostrou que Deus realmente não sabia de tudo. Tanto é que quando Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, ele fala como se ele soubesse o nome de cada pessoa que vai para o céu e vai para o inferno. Para isso, ele tem que ter o conhecimento total. Jesus, tá? Não estou falando do pai, falando de Jesus também, a segunda pessoa da trindade. Então, Deus nunca se fez menor do que ele é por causa do homem, não. Ah, quando Jesus veio ao mundo, ele se tornou inferior ao homem. Isso é uma maneira de falar, e eu nem sei se ele fala inferior ao homem, fala inferior aos anjos, né? Mas não é que Jesus era inferior de verdade. É que a sua condição foi colocada inferior ao dos anjos, entende? Então, o anjo não sofre quando alguém bota uma coroa de espinha na cabeça dele. Jesus sofreu, entende? Então, é por isso. Não é que ele foi inferior, até algumas pessoas vão falar que Jesus peca, né? Cara, isso é uma bagunça, né? Vai falar que Jesus não conhecia tudo, ou que Deus teve que ver a sucessão de acontecimentos, como alguns teólogos vão falar, mas não é assim que acontece, tá? O que acontece é que Deus sabe de todas as coisas, assiste todas as coisas acontecendo e provoca todas as coisas que vão acontecer. Ele é infinitamente perfeito. Então, não tem um momento onde Deus vai julgar, por exemplo, uma nação em que ele seja menos amoroso e mais justo. Então, não tem isso, entende? Não tem um lugar, uma hora, onde ele vai ser mais amoroso e menos justo para salvar o pecador. Não, não tem isso. a justiça dele é tão grande e tão perfeita quanto o amor dele. Então, essas duas coisas andam juntas. Algumas pessoas vão achar que ele se torna inferior por causa do ser humano. Não se torna. Nós estamos dizendo que, com isso, não estamos dizendo que Deus esteja no topo da perfeição também. Isso que é um ponto interessante. Isso significa que tudo que há de mais perfeito deve ser encontrado nele, pois não existe nada que seja belo, perfeito ou ajustado que não tenha sido inspirado na sua própria perfeição. Deus não alcançou o topo da perfeição também. Como a gente fala, nível God agora. Algumas pessoas falam nível God. Por quê? Porque você alcançou o topo de Deus. Não. Não é que Deus está lá em cima e você está aqui embaixo subindo lá, não. É que ele é toda a perfeição. Por isso que é impossível, impossível alcançar o nível God, como algumas pessoas falam. isso significa que Deus não aprende, por exemplo, ele já sabe. Ele não chega a um lugar. Ele sempre está naquele lugar. Ele apenas se manifesta naquele lugar. Ele se manifesta aqui, mas não se manifesta lá. Mas ele já está nos dois lugares. Entende? Deus não espera os nossos planos. Ele revela os nossos planos. É diferente, né? E a gente está falando muito isso sobre uma vida com propósito. Toda quinta-feira as lives aqui no canal, liberadas para todo mundo. Não há nenhum atributo de Deus que seja imperfeito ou incompleto. Ele sempre é o máximo de todos os atributos. Agora aqui, é aqui que eu usei, e eu acabei já falando muito sobre isso aqui tudo. É aqui, né? Vou até ler para não perder nada do texto. Deus e suas perfeições são uma e mesma coisa. Isso aqui, algumas pessoas acham que ele deixa de ser uma coisa para ser outra. Quando Jesus disse a mulher samaritana que Deus é espírito, estava ensinando sobre a extensão da sua observação. Está vendo? Também, né? Acabei falando lá em cima, né? Sinal que eu aprendi direitinho o que eu escrevi. Ele não espera que cheguemos a um lugar para observar como o adoramos. Ele não espera que fechemos nossos olhos para assim ouvir as nossas orações. Ele é totalmente completo em relação ao que conhece do ser humano. Isso quando Jesus falou com a mulher samaritana. Quando Jesus disse a Pilatos a famosa frase Nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado ele estava mostrando que embora estivesse à beira da morte Deus não havia abandonado a sua autoridade e soberania. Então, Deus não se divide em seus atributos e agora ele é isso e não é aquilo, sabe? Essa sensação de que Deus não está no controle ainda mais na morte de Jesus porque Jesus parecia abandonado. Então, será que Deus não era amor e ali era só justiça? Será que ele tinha se separado do seu amor? Não. Por isso que fala que ele é simples. Na teologia a gente chama isso de simplicidade de Deus. Acho que é simplicidade de Deus mesmo. Por quê? Deus é uma. Um ser. Um ser. Se eu fosse falar uma coisa de forma errônea pecaminosa até mas eu vou fazer isso só para vocês entenderem Deus é um um adesivo desse aqui entende? Ele é isso aqui. Ele não deixa de ser a cola em um momento para se tornar a fita sem cola em outro momento. Então, ele é tudo isso aqui entende? E ele não se separa dos seus atributos ou da sua vontade para fazer alguma coisa para deixar outra coisa acontecer não. Ele sabe tudo. Por isso que fala que Deus é simples ele é um ser simples também. Embora seja eu já falei um monte de coisa que está aqui então vamos continuar. Embora seja complicado de compreender como é que ele pode ser simples e ser tão complexo ao mesmo tempo para a gente isso quer dizer que não há complexidade em Deus. Parece que uma mensagem acaba atrapalhando a outra mas é isso mesmo. Não há complexidade no sentido de Deus ter dificuldade de ser uma coisa ou outra ou precisar de ajuda para um ou outro ponto a respeito dele. Ele não precisa se dividir para fazer alguma coisa. Entende? Então essa é a questão. Por isso que Deus é simples. Berkhoff vai até falar sobre a simplicidade aqui. Deixa eu até ler aqui. Eu acho que esse ponto pode ser o ponto mais difícil de entender. Vou ler aqui Berkhoff. Simplicidade é uma das características fundamentais de Deus. Isso significa que Deus não está dividido em partes mas que o seu ser e os seus atributos são uma e a mesma coisa. Pode-se dizer que os atributos divinos são Deus tal como ele quis revelar-se ao homem e são perfeitamente manifestações do ser divino. Por este motivo a Bíblia afirma que Deus é verdade vida luz amor justiça e etc. Entende? Então eu já tinha falado isso aqui né acabei repetindo né aqui no texto mas enfim que é bom quanto mais repete mais a gente aprende mais a gente lembra depois né a gente toma uma água aqui antes de continuar uma caneca antiga do Assassin's Creed que eu fiz quando eu jogava isso não jogo mais as questões contemporâneas é que vão fazer vocês pensar naquilo que está acontecendo hoje tá é é muito difícil ensinar tudo isso aqui numa igreja que acredita em um Deus criado pela cultura popular né como vocês devem estar acostumados mas a gente precisa ensinar ó Deus pode ser conhecido de duas maneiras mas apenas quando se revela pela escritura e a ação do Espírito Santo pode ser plenamente conhecido então a ideia que eu vou até citar no final aqui que é o segundo ponto o fator Melquisedeque ele não existe tá na Bíblia por quê? pra quem não sabe o que é fator Melquisedeque ele traz aqui o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo é uma literatura na verdade né eu considero isso aqui uma literatura não vejo que tenha nada de real nessa literatura não Dom Rossetti Dom Richard aliás ele vai falar que em alguns momentos Deus se manifesta sem que ele tenha levado a sua palavra naquele lugar ele se revela por visões por sonhos mas isso não no Antigo Testamento isso depois tá então a primeira história por exemplo está no primeiro século segundo século né esse também é o segundo século e conta essa mentira de que Deus ele se revela pra um sacerdote pagão idólatra sem que alguém leve a sua palavra àquele sacerdote entende? então o fator Melquisedeque é uma mentira tá e Deus não faz isso é geralmente isso no passado tá até Torretini denuncia isso geralmente os arminianos acreditam que Deus vai salvar as tribos indígenas por esse tipo de revelação entende? essa é a revelação especial que acontece em sonhos em visões e tudo mais existe um monte de história né sobre isso mas cara histórico que um pode criar não é porque tem uma história que ela é real entendeu irmãos? não é porque ela é bem contada que ela é real então eu ouvi uma vez uma história de um líder pagão de uma terra gelada né se não me engano num gelo né que quando ele a população tava passando fome e tinha uma doença se não me engano é bem parecido com a história do primeiro do primeiro capítulo desse livro ali tá e aí quando ele estava indo pra outro lugar procurar ajuda ele desmaiou na neve né esse líder religioso que era um líder religioso que só pregava só pregava heresia mentiras né porque era uma religião pagã é e dizem que quando ele desmaiou na no gelo Jesus apareceu pra ele igualzinho aconteceu com Paulo e só com Paulo isso aconteceu né no novo testamento né aliás com o João também igualzinho o relato da bíblia então os caras pegam o relato daqui embola com outra coisinha aqui vai criando o cenário e forma a história até emociona ouvir mas é uma mentira tá bom é uma historinha criada Jesus não se revela dessa maneira sem ter mandado o seu discípulo lá pregar é por isso que ele mesmo fala ide por todo mundo e pregar o evangelho olha se ele fosse fazer desse jeito ele nem precisaria mandar os seus discípulos fica aí que eu mesmo cuido de tudo mas não o jeito que Jesus quis se revelar é pela sua palavra por isso que ele fala ide por todo mundo essas historinhas elas são muito bonitas muito bonitas mas não são reais tá bom não são reais infelizmente infelizmente não são reais seria muito mais fácil muito mais cômodo acreditar que Deus vai salvar uma tribo indígena pela sua visão do que levar missionários pra lá pra pregar entende? isso traz até um certo conforto pro missionário não precisa preocupar aquela tribo X ela é muito difícil é uma tribo canibal é difícil chegar nela deixa que Deus se revela pra ela do jeito que ele vai fazer pelo sol pela lua pela cachaça sei lá mas isso não acontece a gente tem que ir lá e pregar mesmo não tem jeito se você é chamado pra ser missionário você tem que fazer o chamado pra eles pessoalmente tá bom? então é por isso que o Turretini denuncia muitos arminianos lá na obra dele porque naquela época havia uma linha de arminianos que acreditava que Deus vai salvar outras nações que nunca ouviram falar de Jesus pelos sonhos por visões tudo mais quando na realidade Deus envia seus missionários existe pessoas escondidas até na Coreia do Norte a Coreia do Norte estava perseguindo cristãos lá dentro como perseguindo cristãos? como? alguém foi lá irmãos um enviado entrou lá e começou a pregar o evangelho e aquele povo precisa mesmo de missionários China a mesma coisa Oriente Médio e tudo mais então você entendeu não existe fator Melquisedeque esse livrinho aqui é uma baita de uma mentira que vai deixar vocês muito felizes mas não é a verdade falando a todos que se faz conhecido Deus enviou antes um responsável pela sua palavra talvez seja você talvez seja eu mas alguém vai chegar lá tá bom? a Bíblia não sustenta que Deus se faz menos Deus por causa do homem como muitas pessoas acham também esses pontos aqui questões contemporâneas acho que são os mais importantes de ser tratado a respeito do ser de Deus que é o primeiro capítulo da segunda parte tá bom? fizemos em 36 minutos achei que fosse menor mas tem tanta coisa importante pra gente conversar que eu poderia até continuar né? mas eu vou parar por aqui mesmo fiquem com Deus que Deus possa completar aquilo que eu não consegui né? e eu vou aguardar os comentários de vocês curtam o vídeo também e a gente vai conversando mais e na próxima semana a gente vai falar sobre o que? deixa eu olhar aqui o que vai ser na próxima semana vai ser sobre os nomes de Deus os nomes de Deus fiquem com Deus até mais